Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Quero ensinar um princípio nesse dia de não ficarmos ansiosos com o dia de amanhã, com o futuro, mas principalmente de focarmos no presente, no atual, nas coisas sólidas que estão ao nosso redor. Essa sociedade, bem como o nosso coração caído, nos leva a gastar demais nossos esforços, pensamentos com o futuro, com coisas que ainda não aconteceram. Nós sempre somos tentados a fazer previsões e somos inclinados a olhar demais para o futuro, para o dia de amanhã. E Jesus, em Mateus capítulo 6, ensina um princípio tremendo. No último verso, o verso 34 diz, portanto, não vos inquieteis, não fiqueis ansiosos com o dia de amanhã. Está falando do futuro, com coisas que ainda não aconteceram, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. A ideia aqui é, não gaste os recursos ou as forças, a inteligência do hoje que existe com o amanhã que não existe. É isso que é isso que é a preocupação. Não vos inquietais com o dia de amanhã e o futuro. Forças, inteligência, recursos, todos empregados com o futuro, com o amanhã que não existe. E eu deixo de empregá-los com o hoje que existe. Nós temos essa tendência e essa inclinação, invariavelmente caímos nesse erro de nos preocuparmos demasiadamente com algo que ainda não nasceu. O amanhã não existe. Nós estamos vivendo o hoje, o aqui e agora. Então, para você, empregue as suas forças no hoje. Viva o hoje. Vença os desafios do hoje. Não use a força de hoje que existe para lutar com o amanhã que não existe. Pense nisso. Não vos inquieteis. Não se preocupem com o amanhã. Não fiquem fixados. Pois o amanhã, quando ele chegar, vai trazer os desafios dele. E com as forças do amanhã, os recursos do amanhã, lute com os desafios do amanhã. Mas as forças de hoje, os recursos de hoje, é para você empregar nos desafios de hoje. Faça isso. O amanhã não chegou. Quando ele chegar, ele vai trazer consigo as lutas dele, as cores, as formas, os tons. Ele vai trazer coisas às quais você se moldará, se adaptará a elas. Enquanto isso não chega, contente-se com o dia de hoje. Hoje, essas pessoas que ficam preocupadas, ansiosas, em demasia com o futuro, não conseguem viver. Não conseguem ter saúde mental, espiritual e emocional. Estão sempre ansiosas com algo que pode acontecer, com o mal que pode acontecer, com a tragédia que pode acontecer. Estão sempre se programando com demasia. Sempre se preparando com demasia. E focam tanto a vida no futuro, naquilo que vai acontecer, que esquecem do presente, aquilo que já está acontecendo. E Jesus é claro, bastam para hoje os problemas de hoje. Por que ele está dizendo isso? Cada dia trará o seu próprio mal. Porque quando nos preocupamos com o futuro, nós estamos lutando com os males desse dia, do dia de hoje, e com os males de outro dia que nem chegou. Estamos acumulando batalhas, desafios, que não são comuns ao dia de hoje. Estamos acrescentando algo àquilo que não tem necessidade de se acrescentar. Então, é um chamado à confiança em Deus, à provisão de Deus para as necessidades de hoje. E deixar as necessidades de amanhã, o futuro, as preocupações para além dele, os desafios dele, deixá-los para amanhã, deixá-los para que quando esse dia chegue e se materialize. Amém, queridos irmãos? Assim você vai desfrutar melhor da sua vida. Bons momentos com a sua família, com a sua esposa e com o seu marido. Diversão e momentos agradáveis com os seus filhos. Vai poder buscar a Deus com consciência mais limpa, tranquila e o coração mais leve, para vencer os desafios apenas de hoje. Vai poder se deleitar e desfrutar da presença de Deus. Vai poder andar em comunhão profunda com o Senhor e com os irmãos. Você vai ter uma vida mais saudável que esse tipo de coisa. A ansiedade quanto ao futuro adoece, os medos quanto ao futuro adoecem. É aí que vem o estresse, a fadiga, o pânico, a depressão, a melancolia. Por causa desse excesso de preocupação com o futuro. Essa preocupação exacerbada. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que ter cautela, precaução. Que você não tem que se programar para algumas coisas. Mas não é isso que o texto está dizendo. É o excesso, é o exagero. É a paranoia de se preocupar com o futuro em demasia. Eu quero dizer para você, a partir de agora, descansar. Entregar todos esses medos e temores nas mãos do Senhor. E deixar que ele vai cuidar de tudo aquilo que ainda vai vir, que não veio. De tudo aquilo que ainda vai existir, porque não existe. Ele programará, cuidará, estenderá sua mão. Por hora, preocupe-se apenas com os desafios, os contratempos, os gigantes, as lutas, as guerras do tempo presente. A graça de hoje é para lutar as lutas de hoje. Não lute as lutas de amanhã com a graça de hoje. Não use a graça de hoje. Não desperdice a graça de hoje para combater com algo e com alguém que ainda não existe. Amém, queridos irmãos? Vamos começar essa semana com uma oração. Gostaria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça. Pai Santo, eu quero orar por esses irmãos que me ouvem. Que me veem em diversas partes desse país e desse mundo, em locais distintos. Oh Deus, a semana só está começando e com ela tantos desafios. E temos a tendência de ficarmos preocupados, aflitos, ansiosos. Com coisas que ainda nem aconteceram e nem chegaram. Será que vamos conseguir? Será que vamos pagar a conta? Será que vamos vencer o desafio inimigo? Será que o país vai ser assim? Será que, Senhor, que possamos lançar toda a ansiedade em Ti? Porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero pedir que o Senhor abençoe este homem que me ouve. Essa mulher que me ouve. Esse jovem. Que estão passando por aflições, dificuldades. Que estão levando a ansiedade, o medo e o pavor. Consola esses corações. Que eles saibam que tudo está nas Suas mãos. Que o Senhor está no controle da vida deles. E que eles não precisam se preocupar com o dia de amanhã. Pois Ele está nas palmas das Suas mãos. Contudo, dê graça, forças e recursos. Para lidar com os desafios do hoje, do agora. Para que eles reconheçam a Sua fidelidade e saibam. O Senhor esteve comigo nesse dia. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Não deixa de dar o teu like. É muito importante. Se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial. E compartilhe a mensagem com o máximo de pessoas. Deus abençoe. Um forte abraço. E compartilhe a mensagem com o máximo de pessoas.